Olá pessoal, agora que nós já criamos todos os objetos que nós vamos utilizar no nosso game, nós vamos começar a programar as ações dos mesmos. Então primeiro de tudo pessoal, vou vir aqui na minha pasta Assets e eu vou criar uma nova pasta. Então botão direito, Create Folder, qual o nome da minha pasta? Scripts. Dentro dessa pastinha eu vou colocar todos os scripts que vão estar associados aos nossos objetos. Então vou criar o nosso primeiro script pessoal. Então vou vir aqui, botão direito, Create C Sharp Script. E aqui eu vou chamar esse script de Player Behavior. Vou até utilizar o nome que estava no arquivo. Aqui Behavior é comportamento. E eu vou fazer o que? Vou clicar nesse arquivo e arrastá-lo para dentro de quem? No meu player. Então agora o meu player possui como característica o script Player Behavior. Tá ok? Então tá aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou fazer diferente. Vou vir aqui no Player. Eu vou deletar esse script. Então eu vim aqui, Remove Components. Pô Danilo, acabamos de criar. Deletei o script. Por quê? Porque eu vou criá-lo novamente. Por que isso, Danilo? Não entendi. Porque o nome dele, pessoal, eu quero apenas Player Behavior. Eu não quero Player Behavior Script. Então aqui, Player Behavior. Pronto. E agora sim, eu arrasto ele para dentro do Player. Vamos lá. Pronto. Tá aqui. Player Behavior. Prontinho. Então, corrigimos o nome do nosso script. E agora, antes de nós começarmos a programar as ações do Player dentro do script, eu vou comentar um pouquinho com vocês o que eu quero que o nosso Player faça. Então, ele já está posicionado até na tela. Então, eu quero que ele fique mais ou menos aqui no nosso game, no centro da tela. Então, aqui o X eu posso até colocar zero. X zero, que ele vai centralizar no X aqui no meio da tela. E o Y, vou colocar aqui, ó. Menos quatro. Para ele ficar aqui embaixo. Tá ok. E eu quero que ele execute, pessoal. Qual a ação? Deixa eu movimentar aqui a minha tela, ó. Se eu segurar o botão do scroll, pressionado, aparece essa mãozinha e eu consigo movimentar. Ou se não, eu posso simplesmente, ó, clicar aqui na mãozinha, pessoal. E movimentar a minha tela, ó, clicando com o botão esquerdo do mouse. Tá? Então, aqui, o que eu quero que o meu Player faça? Vou selecionar o Player novamente. Quando eu movimentar o meu mouse, ó, para um lado e para o outro, vou deixar até a mão selecionada aqui. Eu quero que aconteça o quê? Conforme eu movo o mouse para a esquerda, eu quero que ele rotacione para a esquerda. Se eu movo o mouse para a direita, eu quero que ele rotacione para a direita. Então, conforme eu mexo o meu mouse, eu vou para um lado e para o outro, eu vou alterando o seu eixo de rotação. Então, basicamente, pessoal, eu vou fazer isso, ó. Qual o eixo eu tenho que ir movimentado, né? Eu não sei, né? Puxa vida! Uma forma de descobrir, né, é você vindo aqui, ó, em cada um e alterando seus valores. No nosso caso, vamos começar do Z, por curiosidade, né? Ó, vou alterar o valor do Z, ó. Puxa, que legal! Já logo de cara eu descobri que é no eixo Z que eu tenho que alterar, ó, para que o nosso player rotacione, ó. Ó, que legal! Conforme eu aumenta o valor, ele vai rotacionando, tá? Ou diminui, ele rotaciona também. Então, qual eixo nós vamos alterar? O eixo Z. Tranquilo? Então, eu vou clicar duas vezes aqui no Player Behavior. E vamos começar a programar as ações do mesmo. Então, vamos aguardar que o Visual Studio seja aberto. Pronto! Então, aqui na minha classe, pessoal, que foi criada, eu tenho já dois métodos que já aparecem aqui já previamente definidos. Então, a minha classe Player Behavior herda as características do Mono Behavior. Então, ela vai representar um objeto no meu game, né? E a classe, ou melhor, o método Start é executado toda vez que o objeto é instanciado. Então, toda vez que o meu Player passar a existir, como esse script está associado a ele, tudo que estiver dentro do Start é executado. E o Update, ó, a cada instante, né, a cada quadro do jogo, ó, a cada momento do jogo é executado o Update, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou programar o Update, ó. Eu já tenho um código previamente configurado aqui na memória do meu computador. Eu vou colá-lo no Update para nós analisarmos este código e finalizarmos. Então, o que que acontece? Eu criei uma variável, H, tá? Que vai armazenar um valor numérico. E esse valor numérico vai ser um valor obtido por meio da multiplicação do valor contido nesse Horizontal Speed. O que é esse Horizontal Speed, pessoal? É uma velocidade que nós vamos definir na nossa classe para ser utilizada na movimentação do nosso Player. vezes, o que? A coordenada, ó. Eu vou pegar a coordenada do meu mouse. De qual? Da posição X do meu mouse, tá? Então, estou vendo nos inputs do meu jogo, né? Estou pegando o eixo. Qual eixo? O mouse X. E esse Horizontal Speed não existe, pessoal. Então, vamos criá-lo? Eu vou criá-lo aqui como uma característica, uma propriedade do nosso game. Então, eu vou fazer o quê? Vou falar que esse campo é Serialize. Field. E eu vou falar que existe um indivíduo que é o nosso Horizontal Speed. E logo de cara eu vou definir um valor 5 para ele, ó. 5F. Tá? Pronto. E ele é um campo private, pessoal. Se eu não colocar private, automaticamente, ele já vai considerar isso como campo private. Aí, por que nós colocamos esse Serialized Field aqui? Danilo. Não entendi por que disso. Se eu olhar aqui na Unity, olha só que legal. Se eu vier aqui no meu Player, eu vou visualizar no meu script, ó, na minha propriedade script, a variável Horizontal Speed. E aqui eu posso alterar o seu valor, ó. Eu havia colocado 5 lá, mas aqui eu posso movimentar. Então, isso permite que eu consiga ver as características, mesmo que elas estejam comprivadas, aqui. Tá? Olha que interessante. Bem legal isso, né? Então, pronto. Se eu der um Play, pessoal, supostamente, já é para funcionar. Ó. Conforme eu mexo o mouse, ó, eu rotaciono, eu consigo girar aqui o meu canhão. Olha que legal. Ah, Danilo, mas eu ainda fiquei em dúvida de algumas coisas. Lá você mexeu num tal de input, tá? Se eu vier aqui em Edit, ó, vamos ver se eu consigo encontrar. Project Setting. Input, pessoal. Olha aquele input lá que eu estava mexendo, ó. Então, eu consigo definir no meu game, ó, informações diferentes à entrada de dados. Então, aqui, ó, horizontal. Então, como que eu consigo? Eu tenho um dado, né, um input que chama horizontal, ó, e eu consigo pegar esses valores, eles estão associados com o quê? Ó, com a tecla Left, Right, com a tecla A, com a tecla D, tá? Então, quando eu utilizo essas teclas, eu consigo, e por meio do nome, né, do índice horizontal, eu consigo obter esses valores quando eu pressiono essas teclas. Tá ok? No nosso caso, nós não vamos utilizar nesse jogo, mas o que nós usamos lá, ó? Olha o mouse aqui, ó. Cadê? Olha, ó, mouse Y. Tá vendo? Então, toda vez que eu utilizo o mouse, né, eu consigo trabalhar. E tem mais um montão de coisa, ó, por exemplo, ele já pré-definiu entradas, como, por exemplo, tiro, ó, jump. Então, Ferry One. O que que é? O joystick, tá? Botão zero do joystick. Está associado ao Ferry One. E também, se eu não me engano, o Control. Tá, cadê? O mouse e button, ó. OK, or mouse e button também está associado. Ferry Two, ó, Tem mais um monte de coisa aqui, pessoal, que nós podemos trabalhar, né? Só que neste nosso game, nós não vamos acabar utilizando várias outras entradas, tá? Apenas o mouse. Depois nós vamos utilizar o clique do mouse também. E aqui, cadê? O jump, olha só, associando a um botão, tá? É... Do joystick. Então, se eu for programar com o joystick, se eu utilizar essas entradas, eu não preciso fazer nada. Ele já vai pegar automaticamente do joystick, tá? Ou do mouse. Maravilha, pessoal! Então, vamos minimizar aqui. Por que que eu quis mostrar isso aí das inputs, pessoal? Pra vocês terem uma noção que esses inputs foram definidos, né? Na ferramenta, com valores e associados a teclas e a mouse e a controles. E, se eu quero pegar o valor desses objetos, eu posso simplesmente utilizar o input e mandar pegar este valor por meio do índice que está definido lá. Como, por exemplo, Fire One. Tá ok? Então, fica aí a dica com relação aos inputs. Então, maravilha, pessoal! Eu já estou me movimentando. Olha que legal! O meu player já se movimenta. E agora, nós vamos deixar quase pronto aqui, ó. Só vou dar um gostinho pra vocês. Public. Void. Então, vou criar um novo método que vai se chamar Bullet. Bullet. Ou melhor, vou colocar aqui, ó. Create Bullet. Bullet. Este método vai servir para que criar a minha bala, pessoal. Toda vez que eu pressionar o botão esquerdo do mouse, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma bala no nosso jogo. Então, aqui, ó. Criar. Criar uma bala. ao clicar no mouse. Pronto. Então, nós vamos programar isso aqui nos nossos encontros futuros. Por que nós não vamos programar agora, pessoal? Porque, primeiro de tudo, o que nós vamos ter que fazer para que o nosso canhão dispare uma bala? Nós vamos ter que fazer o quê, pessoal? nós vamos ter que programar a nossa bala, ó. Então, nesse primeiro momento, eu consegui fazer com que o meu player rotacione, né? Alterando, né? Faltou aqui ainda comentar com vocês. Alterando a rotação dele, ó. Então, eu utilizei o transform, acessei o transform e alterei a sua rotação. Modificando o quê? O eixo Z. Então, o método rotate, ele altera a rotação. do objeto. Então, ao executar o método rotate, pessoal, é como se eu estivesse vindo aqui no construct, ou, perdão, né? No unity, no meu player e alterando os valores aqui do rotation. Tá ok? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos programar a bala, o bullet. Vamos fazer essa bala executar uma ação, né? E também vamos fazer com que o nosso player dispare a bala. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.